O verde deu lugar ao negro. São hectares queimados a perder de vista entre o rochoso, a castanheira, pínzio, sardeira e freixo. Alguns dias depois do grande incêndio que consumiu mato, floresta e terrenos agrícolas nos conselhos da guarda, a meia da Pinhal e Sabual, os habitantes regressam à terra queimada para avaliar os prejuízos e recordar dois dias de inferno. Tal como a paisagem, também Luís Teixeira está de luto pelo que perdeu e para protestar contra a falta de coordenação dos meios no terreno. Para que esta parada de carros, de demonstração de carros, de alta tecnologia, dava-me a parecer que era uma parada militar, deve haver um desafio. Qual era que tinha melhor, se eles não combateram isto? O empresário que perdeu um caminhão frigorífico espera ser ressarcido dos prejuízos e que as autoridades investiguem as causas do fogo. O fogo foi ateado em algum sítio, veio por aí fora, existia meios aqui suficientes para apagar o... seja o que o que rei fosse, não conseguiram, porquê? Também não sei, é que devem dar explicações. Esta gente esteve aqui, é que deviam dar explicações. A vida custa a todos, não fui eu quem ateei, não fui eu incendiário. Se houver suspeitas, pelo que eu já ouvi dizer, que existe uma polícia judiciária, se é para investigar, que investiguem, que saibam quem foram os culpados e então aí parte-se de um processo, porque alguém tem que ter culpa. Não fui eu que fiz isto, pá. Não foi. Não foi. Nem foi para a obra do Espírito Santo que me cai aqui um raio no meu carro. Também não foi. A viver em São Paulo, o Manoel Pereira está de férias na Castanheira e pode-se dizer que apanhou o susto da sua vida. Foi muito feio. A gente ficou muito apavorado. O fogo chegou perto das casas, ali, com os tios meus. E foi feio mesmo. E depois aqui, nesse meu prédio, o fogo passou aqui por esse lado, também aqui em Outubro. Até achei que eles estavam bem coordenados. Onde viu que o fogo não causava tantos danos, o fogo passava. E foi, quando chegar perto das casas, aí agiam. Tudo sob o controle, eu acho. Uns quilómetros mais abaixo, na Cerdeira, também se viveram momentos de aflição. Atiçadas pelo vento, as chamas progrediram com intensidade e para trás deixaram um rastro de destruição e de impotência. Aqui é uma zona de muito mato. E há pinhos e carvalhos e muitas gestas, muito mato. E, claro, era uma hora que havia muita temperatura. E muitas temperaturas bastante elevadas. E, portanto, a velocidade também, o vento, era um vento muito intenso, um vento muito forte. E, claro, começou, o fogo começou a ter umas dimensões muito grandes, que não era fácil. Hermínio Brito perdeu um pinhal e uma vinha, mas não criticou os bombeiros, que tiveram nos populares uma grande ajuda no combate ao fogo. Então, se fizeram o que puderam, reuniram-se, ajudámos, colaborámos naquilo que se pôde, durante tudo, até toda a noite. Inclusivemente, eu tenho aqui um rapazes amigos meus, inclusivemente o meu filho, que enfrentaram-se toda a noite, toda a noite, sempre e todo o dia, até às 7 horas da tarde, a noite toda e até às 7 horas da tarde, sem se deitarem a ajudar e a colaborar. Ainda não há estimativas oficiais da área ardida, mas segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios, entre segunda e quarta-feira, terão ardido mais de 8 mil hectares só no Conselho da Guarda. Os outros municípios mais afetados nesses últimos dias foram Fornes de Algodres e Vila Nova de Foscoa. Fornes de Algodres